Música Ering Kids, novidade aqui no Cascavagem Teleshopping Uma franquia já chegou com o pé direito, com muitas novidades pra gente A coleção tá linda, tudo muito colorido E a Josi vai falar um pouco pra gente das tendências aqui, né Josi? Tudo bem? Tudo bem, pois é O infantil também tem moda, tem tendências, né? Mostrando um pouquinho aí do feminino A gente vai mostrar um pouquinho dos detalhes em tule, né? Que tá bem forte aí no infantil O branco, que também já veio aí pro final do ano Uns detalhes no tule Tem a sainha também Olha só Uma graça, né? Uma graça, ó Que daí você pode tá compondo com as básicas Com as básicas que tem estampas também, né? Os filhos podem sim andar modernos também, né? Por que não? Aqui na Ering Kids você encontra sim Uma peça mais linda do que a outra Quem é mãe se perde aqui, né Josi? Sim, e também mostrar um pouquinho do xadrez Que veio bem forte pro infantil, né? Tanto shorts aqui que você joga com as básicas E no vestido também, né? O vestitinho de tecido plano Um xadrez bem colorido, né? Bem colorido E também os vestidos jeans, né? Que daí você joga com alguma básica Ou estampa por baixo E lembrando também que a Ering Kids tem os acessórios, né? Tem as faixinhas Tem bolsas Tem a linha de praia também, né? Vários acessórios Agora também pro final do ano, né? Olha só que vestido fresquinho Uma ótima dica E todo mundo conhece, Josi A malha da Ering, né? Porque a Ering é conhecida Por essa malha gostosa Que todo mundo usa, né? Ering desde sempre Agora no Kids também E também tem a malha na... Desde criança, né? Então, a gente tem o básico Que é o forte aí da Ering Que aí é um colorido Uma cartela de cores imensa aí Pro infantil Começa dos dois anos O básico até os dezesseis E também temos a linha Baby Que é do recém-nascido até um ano Josi, agora vamos falar pro pessoal Que tá em casa Do preço dessas malhas, né? Porque todo mundo tá achando em casa E de repente fica aí pensando E aí, né? Qual será que é o preço? E todo mundo sabe, né? Que a Ering o mais bacana Produtos de qualidade Também com preço acessível, né? Exatamente O preço tá incrível Tem básicas aqui A R$16,99 R$19,99 Então varia Mas é esse o valor E também O Ering Kids tem Conjuntos que já vem pronto, né? Que também ficam Com preço aí Bem bacana Olha só esse conjunto Que vem com a calça O shortinho jeans Né? Com a blusinha R$49,99 Super estiloso, né? Olha só, gente O detalhe desse short Que graça Tem do 2 até os 16 anos Né? Olha só que charme Esse A leg, né? Com a blusa mais compridinha Com uma malha Diferenciada também Essa também tá acessível o preço? Acessível R$49,99 Então assim A Ering Kids Vem com preço bem bacana Bem acessível mesmo E com aquele conforto Da malha Que todo mundo já conhece Assim da Ering, né? Peças lindas, né? Como a gente tá conferindo Olha o estilo, gente Uma peça mais bonita Do que a outra A gente encontra por aqui, né? Jô? Exatamente Até as calças coloridas Shorts coloridos Também uma cartela De cores bem bacanas Assim Com a coleção Alto Verão Em toda a loja aí A gente também tem opções Aqui na Ering Kids Pros meninos, né? Temos sim Vamos lá conferir então Os meninos também Ficam super modernos Aqui na Ering Kids Porque as peças são lindas Como essa xadrez Que a gente tá mostrando aqui, né? Josi Lindas as peças xadrez Tem várias Como eu tava conferindo ali, né? Isso mesmo Tem vários tons aí de xadrez Tem o laranja Tem o azul E pode estar compondo aí Com os estampados Com as... Já estão montados aqui, né? Olha só o detalhe Com jeans aqui, né? O jeans também é forte da Ering Vale a pena lembrar, né? Isso mesmo Tanto shorts Como calça jeans também E os shorts coloridos Tem os shorts coloridos Tem as camisetas básicas Que a gente já conhece, né? As malhas, aliás Bom, uma infinidade de produtos Você encontra aqui na Ering Kids Como eu havia dito Da malha básica, né? Que já é conhecida da Ering Também para as crianças Olha só a variedade de cores também, né Josi? Isso mesmo Tem uma cartela bem grande também De cores Com várias modelagens, né? Golinha V Golinha redonda Tem arregatas também básicas Várias sobreposições também Que ficam bem bacanas Para ter uma noção de cores também, né? Isso mesmo É para uma criança, né? Assim, mais moderna Que gosta de malha, né? A gente está mostrando aqui também Os acessórios Como a Josi havia dito antes A gente vai dar uma passadinha rápida Tem a linha completa de acessórios Bonés, os cintos Tantos para as meninas Que a gente falou Das bolsas Também tem para os meninos, né? Isso mesmo Tem a linha de acessórios também Então não perca mais tempo Venha para cá A Ering Kids Está esperando pela sua visita Com produtos de qualidade E o preço Para lá de especial Aqui no Piso L2 Do Cascavel de Teleshop Tantos para as meninas